de povo de Deus que o Senhor Jesus abençoe a cada um de vocês pessoal eu demorei em estar fazendo vídeos porque estou fazendo uma grande mudança no meu jardim e eu vou estar mostrando para vocês a bagunça que está mas enquanto eu mostro a bagunça vocês vão vendo as minhas lindas plantas essa daqui é a minha Samambaia Jamaica esse aqui é o alfinete essa princesa aqui é a Pelionia conhecida como Maria Fumaça essas aqui são as minhas plantas pendentes não repara a bagunça porque eu estou fazendo mudança no jardim e o barulho é devido enquanto eu estou filmando outra pessoa está ajeitando essa princesa aqui ó é a Jinura ela é conhecida como Paixão roxa ou Veludo roxo olha que lindas essa princesa aqui é a minha linda begônia vem lá do canal da Léo e eu peço a vocês dê uma passadinha no canal da Léo vocês vão ver plantas maravilhosas ela tem plantas lindas que eu tenho prazer de assistir os vídeos dela porque são plantas muito bonitas essa daqui vem lá do canal dela olha aí Léo como está linda a minha begônia e aqui eu vou mostrando aos pouquinhos mas vocês vão vendo que está bagunçado algumas eu vou fazer mudança tirar mudas essa princesa aqui também vem lá do canal da Léo olha o tamanho das folhas somente para vocês verem como está o meu jardim essa linda aqui também é comigo ninguém pode era o meu sonho eu ter essa muda a primeira vez a Léo me mandou uma muda mas ela apodreceu não foi para frente e dessa vez ela pegou com vontade olha que linda ela também veio lá do canal da Léo eu tenho muitas plantas pessoal muitas algumas está por enquanto aqui no sol porque estamos organizando o jardim essa princesa é a espirradeira ela está plantada em um simples vasinho olha o vaso pessoal aí tem pessoas que acham que a espirradeira não vai para frente devido a ser uma árvore ela não flore em vasos pequenos mas ela flore sim aqui é a minha buganville também está no vasinho essa princesa aqui também veio lá do canal da Léo é a filodendro limão é a filodendro limão e já esta daqui é a minha samambaia amazônica aquela gigantesca e eu já vou pedindo a vocês já vai deixando o seu joinha para não esquecer se inscreva no canal aperte lá no sininho para ficar por dentro de todas as notificações compartilhe esse vídeo compartilhe esse vídeo com seus amigos com suas amigas deixe o seu comentário e não esqueça do seu joinha tá vendo pessoal eu tenho muitas plantas muitas mas tem um momento que a gente tem que fazer uma organização e dar uma geral algumas plantas a gente tem que mudar a minha princesa para covar como está linda mas muitas plantas a gente tem que mudar de vaso colocar mais adubo essa daqui também veio lá do canal da Léo eu tenho muitas plantas que veio do canal da Léo aí Léo você me mandou essas aqui não mas aqui é porque eu plantei no mesmo vaso até pegar aí só são essas aí aqui meu antúrio aqui meu antúrio as minhas as minhas peperônia essa daqui é a a variegata essas princesas são as minhas orquídeas aqui essa linda maravilhosa é a minha bromélia plantada no tronco e tá pendurada e eu tenho vídeos pessoal ensinando como eu faço as plantações das bromélias nos troncos essa daqui quem me acompanha lembra que eu fiz um dia desse olha que princesa essa daqui ó já está com flor eu plantei junto com vocês ó nós plantamos bromélias nesse tronco plantei orquídea adendóbrio plantei também as tilâncias e mais bromélias essa daqui é a minha cabaça olha que linda com várias tilâncias e com uma linda bromélia e eu vou lá do outro lado vocês vai ver melhor e essas princesas pessoal olha pra vocês ver e o tanto que essas plantas cresceu essa daqui a filodendro brasil essa daqui é a jiboia e essa daqui é a jiboia branca que veio lá do canal da léo mas olha o tamanho delas já ultrapassou do chão e eu tive que colocar aqui por enquanto porque eu vou estar fazendo replante as plantas olha que lindas olha que lindas e assim vai pessoal é planta que não acaba mais então eu fiz esse vídeo somente para vocês verem e o porquê que eu estou demorando a fazer os vídeos porque estou dando uma geral no meu jardim então eu peço a vocês novamente não esqueça do seu joinha deixa o seu joinha para me ajudar e só assim eu tenho mais vontade mais alegria de estar fazendo vídeo para vocês hoje nessa vida uns ajudando os outros na verdade e que o senhor jesus abençoe a cada um de vocês ficam todos na paz do senhor jesus e até o próximo vídeo pessoal